Anti-estático Anti-state Anti-aquisição Anti-takeover Anti-teleológico Anti-toleological Anti-terrorismo Anti-terrorism Anti-theocrático Anti-theocratic Anti-vacinacionista Anti-vaccinationist Anti-veículos Anti-vehicle Anti-violencia Anti-violence Anti-virus 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 Sem-formiga Anti-lis Aperiodicidade Aperiodicity Afelandra Apneico Apniac Apogâmico Apagamic Apólise Apólicis Apaziguador Apêzive Apêndice Apendicil Apressorial Apressório Apressório Apressorium Aprovação Approvableness Approvableness Aproximado Approximable Apteria Apteria Apterium Arabi Arabist Arabize 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 Arachnoidity Arachnoiditis Aracional Arrational Arbitrabilidade Arbitrability Arbitrário Arbitrário Arbustive Arcádico Arcaidic Arcaidic Arcanamente Arcanely Arqueabadia Archeabee Arqueolítico 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 Arqueconservador Archeconservative Arquevador Archedeceiver Arquimago Archmage Argilítico Argilitic Arioque Arioc Aristocratização Aristocratização Armadilidio Armadilidiod Armeiro Armoricin Arpejo Arpegiation Arrivismo Arteriograma Arteriograma Arteriogram Articulável Articulable Artiniano Artinian Asturiano Asturian Bessarabiu Bessarabian 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 Biofilme Biofilm Biomedicina Biomedicina Biomedicine Biomedicine Braxefalidio Brachycephalidio Brachycephalid Amamentar Breastfeed Pestana Pestana Capitasto Capitasto Montadora Montadora Carmaker Caroteno 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 Carotenoide Celulite Cellulite Caixa de seleção Checkbox Caroteno 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 Caroteno